Oi gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje vídeo de usadinhos da semana, aqueles queridinhos que eu mais usei nessa semana, que passou. Mas antes de eu começar, eu quero pedir para vocês que não foi inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Fabi Bela Armini e te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Já deixa o like agora no início para não esquecer depois e me segue também aí no Instagram, porque eu sempre posto por lá tudo antes de vir aqui para o canal, tá bom? Então vamos lá aos usados e eu vou tentar fazer um vídeo bem rapidinho para não ficar cansativo, tá bom? Eu vou começar pelos produtinhos de banho, tá? E o primeiro que eu trago para vocês é esse sabonete líquido esfoliante, né, da Natura todo dia. Esse aqui é de frutas vermelhas e para quem acompanha o canal sabe que eu gosto desse produtinho assim que facilita, né, o nosso dia a dia. Esse daqui é um desses produtos que eu utilizo no banho, que além de esfoliar também dá uma leve hidratação e ainda deixa a pele levemente perfumada, tá? Esse daqui, como vocês podem ver, está bem usadinho, mas aproveitei a promoção no site da Natura e já garantei um backup, tá bom? Então o primeiro foi esse aqui. Próximo usadinho foi esse aqui, ó, hidratante de banho da Nativa Spa, a Mexa Plum. É a mesma função daquele outro ali, né, esse daqui já não é esfoliante, mas eu também consigo utilizar no banho, que também facilita muito o meu dia a dia, tá? Mais um usadinho aqui. Próximo usadinho foi esse hidratante aqui, ó, que é novidade por aqui, recém-chegado, que é esse creme para o corpo de flor de lis, da Natura Todo Dia também. Confesso que eu gostei bastante desse hidratante aqui, pelo desempenho dele, ele hidrata bem, absorve bem rápido e deixa a pele bem hidratada e tem um cheiro suave que eu consigo utilizar com outros, com vários perfumes, pelo cheirinho dele ser suave, não interfere no cheiro do perfume que eu utilizo. Então achei assim que vou conseguir utilizar bastante aí no meu dia a dia com vários perfumes aí, tá bom? Aí de banho, só que agora de cabelo, que eu utilizei nessa semana por duas vezes na semana, foi esse produtinho aqui, ó, essa máscara aqui de Inner Story, Deep Moistro, da Sanciência, tá? Esse aqui que é aquela máscara de hidratação profunda, é... tô com... passei por um processo químico aí, né, de descoloração dos fios e o cabelo tá bem ressecado, tá com os frizz, tá bem assim maltratado mesmo e eu gosto, na verdade, desse produto aqui, só que é aquele Intensifique, né, que é um que eu tenho aí de 50ml, que o meu tá acabando aí, eu tava no site pesquisando e tava esse aqui na promoção, não é o mesmo Intensifique, esse daqui é tipo um condicionador, né, aquele condicionador, a máscara é tipo condicionante e ainda tô testando, mas assim, nessas últimas duas lavagens que eu utilizei esse produtinho aqui, eu achei que é um produtinho ok, acho que o outro tem uma intensidade maior, né, deixa o cabelo um pouco mais desmaiado, mais alinhado, mas esse aqui também tá funcionando legal e tô testando, eu vou fazer uma resenha também desse, comparando esse com esse outro, que é o Intensifique, tá? Mas assim, foi o que eu utilizei nessa semana por duas vezes, tá? Próximo produtinho que eu trago pra vocês foi esse gel protetor aqui, ó, gel creme protetor, toque seco, né, esse fotoequilíbrio da Natura, fator 60 de proteção, é, tô usando assim, pra mim, a primeira vez que eu utilizo eu tô gostando bem, tá? Ele, é, protege a pele, né, aí contra os raios, é, UV e assim, deixa a pele bem sequinha, né, e tem um toque seco, então assim, eu tenho gostado e como eu utilizei, eu trouxe pra compartilhar aqui com vocês também, tá? Agora passando para os cheirosos, os primeiros usadinhos foi esse aqui, ó, o Luna Fascinante de Natura, esse perfume maravilhoso, incrível, um perfume floral, é, delicado, floral delicado, bem gostoso, levemente adocicado, atalcadinho, assim, bem, bem na medida, bem ok, e foi mais um que eu utilizei, ó, eu acho que ele é recém chegado aqui na coleção e tá bem usadinho, acredito que, é, esse daqui vai ser um perfume que eu vou utilizar aí muito durante esse ano de 2020, e foi o que eu utilizei aqui, esse aqui inclusive tem resenha no canal dele, tá? É, resenha, resenha não, acho que tem minhas primeiras impressões, mas eu vou fazer uma resenha pra falar um pouquinho mais sobre fixação e projeção na minha pele, desse maravilhoso aí, tá? Essa semana teve uns dias aí que tava chovendo, tava a temperatura, assim, bem amena, bem gostosa, aí aproveitei pra utilizar esse maravilhoso aqui, ó, Crazy Choice, da Oboticário, desse perfume aqui que chegou, assim, ganhando meu coração, um, assim, carregado no patchouli, meio maravilhoso, uma, assim, uma combinação aqui de notas maravilhosas, que eu aproveitei esses dias aqui mais, é, fresquinho pra utilizar essa fragrância, já tem resenha no canal também, é, vai lá conferir, tá bem ok, e é um perfume maravilhoso, tô encantada e tô, posso dizer que a Oboticário tá de parabéns com esse lançamento aí, tá? Usei também esse maravilhoso aqui, meu Una Blush, esse daqui é difícil passar uma semana sem utilizar, é, usei apenas um dia, sim, mas usei, senti vontade, senti necessidade de sentir esse cheirinho aqui na minha pele, e foi mais um que eu usei, que eu gostei, também tem resenha no canal, se você ainda não assistiu, vale super a pena, um perfume maravilhoso, que infelizmente já foi descontinuado, mas, assim, é uma fragrância incrível, se você tiver a oportunidade de conhecer, tá? Vale super a pena aí, de repente a Natura tá sempre, né, trazendo de volta aí esses perfumes que ela descontinua, e esse daqui é uma opção aí, que se você tiver a oportunidade de conhecer, vale super a pena, tá? Una Blush. Próximo usadinho foi esse aqui, ó, Biografia Assinatura, tá? De Natura, uma fragrância maravilhosa, um floral, amendoado, adocicado, incrível, uma fragrância maravilhosa, que eu utilizei exatamente ontem, domingo, hoje é segunda-feira, que eu tô gravando um vídeo pra vocês, eu usei ontem, fui no almoço com alguns amigos, e foi esse aqui o escolhido, tá? Uma fragrância maravilhosa, que eu fui e voltei pra casa com esse cheirinho aqui na minha pele e na minha roupa, tá? Maravilhoso, também tem resenha no canal. Outro que eu utilizei foi esse aqui, ó, é o I Love Gaultier, da Jean Paul Gaultier, que é essa versão eau fresh, um perfume, assim, bem gostoso, que vai, mesmo a pegada do classic, né, é, tradicional, só que esse daqui já é um pouco, um pouco mais leve, que tem um lado, assim, também, do gengibre, que dá uma, que eu acho que deixa o perfume um pouco mais fácil de utilizar, mas também tem aquela pegada da flor de laranjeira maravilhosa e foi mais um que eu utilizei essa semana aí, tá? Para os dias que fez aqui de muito calor, muito calor, inclusive compartilhei no meu Instagram, se você não me segue por lá, vai lá me seguir, tá? Foi esse aqui, ó, Essensatez, da Oboticário, que esse daqui é perfeito, né, pra aqueles dias quentes, ensolarados, é, pra dar aquela refrescada, aquela acalmada, assim, na pele, que tem um cheirinho, assim, de limão incrível, maravilhoso, pega na fixação, mas aí a gente vai reaplicando e aí vai sentindo aquela, conforme a gente reaplica, vai tendo aquela sensação, assim, de refrescância, né, porque realmente é uma fragrância incrível, tá? Próximo usadinho foi esse aqui, ó, o La Petite Home Noir, da Guerlain, utilizei à noite, é, depois de um banho, assim, sabe, pra dormir com esse cheirinho, porque não tem uma fixação tão boa na minha pele, tem um cheirinho bem gostoso, um florzinho fresco, bem gostoso, bem azedinho, mas que peca na fixação, né, é uma pena, então, assim, tem época que eu tô, esqueço ele lá, daqui a pouco eu pego o pão pra utilizar e eu prefiro utilizar à noite pra dormir com esse cheirinho bem gostoso, agradável e depois que eu durmo eu não vou mais estar lembrando do cheiro, né, então é assim que eu tenho utilizado essa fragrância e foi assim que eu usei nessa semana, tá? Usei também, ó, o meu UNA tradicional, né, da Natura, usei também pra fazer os meus testes aí que vai ter resenha no canal essa semana aí pra vocês, tá? E foi mais um que eu utilizei aí, fiquem ligadinhos pra não perder a resenha desse maravilhoso aqui, tá bom? E por último de usadinhos foram os dois lançamentos aí, né, da Natura, da linha Humor, que é o Pitada de Humor e o Dose de Humor, não tô com o frasco aqui porque como eu falei na resenha, né, o frasco foi a minha consultora que me emprestou pra estar testando e falar aqui pra vocês, então eu não tenho o frasco aqui pra mostrar que foram utilizados na semana, mas eu tenho aqui as amostrinhas deles dois, que foi o que eu utilizei nessa semana, usei pra testar, fiz a resenha aí pra vocês, tá disponível no canal, vale super a pena você ir lá conferir se tá interessado, né, nesses lançamentos aí. É, acho que vale super a pena se você tiver a possibilidade de experimentar, de criar uma amostrinha com a sua consultora e experimentar, tá? Não são perfumes assim, nada assim demais, nossa, que perfumes maravilhosos, que projeção, que fixação, não, na minha opinião não é tudo isso, mas são assim, pela proposta que eles vieram, tá super ok e tá super indicado, então, se você não assistiu ainda, vou deixar aqui nos cards, vai lá assistir que vale super a pena. Eu particularmente gostei mais do Pitada de Humor, tá? Esse daqui é bem gostoso, tem a fixação um pouco melhor, é bem lado adocicado, né, mas esse daqui já foi um frutado assim, bem fresco, bem dia a dia, bem caro assim do nosso Brasil, mas vale super a pena você ir lá conferir a resenha, tá? E principalmente, procurar consultor e conhecer esse perfume antes de comprar, pra não criar grandes expectativas e depois se decepcionar, tá bom? Não que eu tô falando que o perfume não vale a pena, mas, às vezes, a gente cria expectativas que acabam nos decepcionando, não é mesmo? Então, o vídeo de usado foram esses aí, todos que eu usei essa semana aí, eu espero que vocês tenham gostado. Se não deixou o like no início do vídeo, aproveita, deixa agora o like. Esse like é muito importante, que ajuda aqui na divulgação do canal e também é uma sinalização pro YouTube, pra saber que você gostou, que assim que eu lançar novos vídeos, ele vai te avisar também, tá bom? Obrigada por assistir o vídeo, um beijo bem cheiroso pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!